Como Cristo Como Cristo Como Cristo Um elefante brinca muito mais Se uma menina vai correndo atrás Isso que eu fiz por te fazer feliz Isso que eu fiz por te fazer chorar Será difícil alguém pronunciar Na melodia que essa letra dá Na paladela literária Na paladela literária Se a natureza não me abandonar No meu reinado você reinará Tava dormindo no canal de al Cantou trazendo a coluna rural Como a coluna fosse viajar Com uma ciranda doce pelo ar Sem ser vivido, sem sonhar Com uma criança que vai viajar A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri